Na última sexta-feira, dia 23 de outubro, o rei Pelé completou 80 anos de idade. E quem vai trazer mais informações sobre essa comemoração é o nosso repórter João Pedro Cirilo. Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa audiência. Bom dia para a Letícia também. Bom, como você disse, o rei Pelé completou 80 anos no último dia 23 de outubro, na última sexta-feira. E não faltaram homenagens para o cara que revolucionou o futebol. Pelé conquistou diversos títulos importantíssimos, como Copa do Mundo, 3 no caso, 2 Intercontinentais e 2 Libertadores. É o jogador com mais gols na carreira, com 1.283. E em 1958, ganhou a alcunha de ser o jogador mais jovem de ganhar uma Copa do Mundo. Mas talvez o feito mais importante de sua carreira tenha acontecido na África, onde o jogador foi junto ao Clube dos Santos para alguns países que estavam em guerras civis. e acabaram por declarar um armistício para todos poderem ver o rei jogar. Mas, bom, a importância e a relevância desse jogador ultrapassam barreiras. E ele comemora mais um ano de vida. Vida longa ao rei Pelé. João Pedro Cirilo para a SPM Nor. Obrigada, João Pedro. Agora, ainda falando sobre esportes, um dos maiores jogadores da história do futebol, o argentino Maradona, completa 60 anos de idade na semana que vem. Ele é o tema da coluna de Paulo Jask de hoje. Diego ou Armando Maradona, ou apenas Maradona para os amantes da bola, não deve ser reduzido de tamanho pela nossa rivalidade com os hermanos. Maestro da melhor qualidade, não há no futebol personagem mais polêmico, dramático e contraditório. Maradona, como dizia o autor argentino Eduardo Galeano, é o mais humano entre os deuses. Bailando tango sobre os adversários, fazia a alegria da torcida com seus dribles mágicos e únicos. Mas o que seria de um craque sem as suas conquistas? Em uma de suas maiores glórias, levou a Argentina ao topo, vencendo a Copa do Mundo de 1986. Nas quartas de final, eliminou a Inglaterra, sua rival em dois campos, o do futebol e o de batalha. Em 1982, os dois países disputaram o domínio do território da Ilha das Malvinas, mas os ingleses venceram de forma humilhante. E ainda deixaram de legado para os argentinos a morte de cerca de 750 soldados em apenas dois meses de batalha. Então Maradona vingou a Argentina de um dos capítulos mais tristes de sua história, marcou dois gols antológicos na partida e que contrastam o bem e o mal. Alamano de Dios, que apenas um malandro da pior qualidade poderia marcar sem se culpar, e um gol de placa, que nem os mais fascinantes artistas pensariam ser possível reproduzir. Com tudo isso, o amor pelo atleta transcendeu o campo da idolatria e se tornou religião. Se na Argentina Diego virou Deus, na Itália se tornou rei. Foi contratado para jogar na Nápoles, um time até então sem expressão e de uma região pobre. Mas a pobreza nunca foi problema para Maradona. Tratou o Nápoles com o mesmo respeito que tratava a Vila Fiorito, o bairro pobre de onde nasceu, cresceu e viveu, na periferia de Buenos Aires. Foi homem forte e levantou a bandeira da Batalha do Norte contra o Sul. Além disso, ainda colocou a região no mapa do futebol mundial. Rapidamente, se tornou ídolo, e junto com os brasileiros careca e alemão, levou o time aos títulos do Campeonato Italiano, Copa da Itália, Supercopa da Itália e o mais importante deles, a Copa da UEFA. Só que a vida na Itália para Maradona não foram só flores. Seu envolvimento forte com a máfia e a vida desregrada, potencializada pelo vício na cocaína, acabaram por cobrar um preço alto, e de alturas maiores, a queda é sempre mais dolorosa. Maradona, assim como diversos gênios incompreendidos, também é ídolo pecador, que precisa da escuridão para seguir adiante. Sim, pagou preço por tudo isso, mas acabou construindo uma biografia fascinante. Mas essa parte sombria de sua vida nada nos importa. Então, parabéns Maradona, e obrigado pelos dribles, gols e pelo personagem que é. Você sempre será lembrado no futebol como um dos maiores da história. Mas que coluna sensacional, não é mesmo? Bom, ainda falando sobre esportes, após três derrotas consecutivas no UFC, José Aldo está perto de seu retorno ao octógono. O brasileiro encara o equatoriano Marlon Vera, no UFC 255, no dia 21 de novembro, em Las Vegas, em um confronto válido pela categoria Peso Galo. Aos 34 anos, o ex-campeão Peso Pena vem em busca de uma recuperação, pois vive a pior fase de sua carreira, com apenas duas vitórias nas últimas cinco lutas. Por outro lado, Aldo encara Marlon Vera em seu auge. O equatoriano vem de seis vitórias nos últimos sete confrontos. E o Palmeiras, que está sofrendo com uma fase muito ruim durante o Campeonato Brasileiro, teve o seu técnico Luxemburgo demitido. Ele é o décimo técnico demitido no meio do Campeonato Brasileirão. E devido a esse problema, a Osmo Romero está buscando, por agora, contratar um técnico estrangeiro que tem feito tanto sucesso nos times brasileiros. Atualmente, os três primeiros colocados no Campeonato são treinados por técnicos estrangeiros. E mesmo assim, ainda tem dirigentes como André Sanches, presidente do Corinthians, que insiste em técnicos como Wagner Mancini, que nos últimos dez anos foi rebaixado cinco vezes à esperança de salvar o clube de uma das suas piores crises da história. E por conta da pandemia, diversas modalidades tiveram que adiar as classificatórias para as Olimpíadas de Tóquio de 2021. Acompanhe agora na reportagem de Mário Garcia como esses atletas estão lidando com esse momento de tantas incertezas. Com o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, programada para acontecer em 2021, algumas modalidades esportivas tiveram seus calendários alterados. Agora, os atletas terão que disputar novos torneios para se classificarem para os jogos. É o caso, por exemplo, de Vinícius Figueira, do Karatê. O medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado já tinha até celebrado a classificação. Mas uma mudança no regulamento modificou os planos do lutador. Na real foi um mix de sensações, porque faltava a última etapa para me classificar. Então eu estava treinando bem focado, estava muito bem para conseguir disputar o último campeonato e já classificar. Aí com a pandemia não teve o campeonato, então daí eu me classifiquei. Então saiu oficial da confederação que eu tinha me classificado. E daí, depois com o adiamento dos Jogos Olímpicos, aí pareceu de novo que eles já reabriram o ranking e eu terei que disputar de novo essa vaga. Apesar da surpresa com a perda da vaga, o Vinícius não se deixou abalar. Com a pandemia, ele teve mais tempo para treinar e segue firme na tentativa de reconquistar o seu lugar na delegação brasileira em Tóquio. Outra atleta afetada pelo adiamento dos Jogos é a boxeadora Flávia Figueiredo, titular da Seleção Brasileira de Boxe. Ela estava se preparando para o pré-olímpico que ocorreria em março, na Argentina, quando o Comitê Internacional suspendeu a competição. E, assim como Vinícius, ela transformou o que era uma barreira em uma oportunidade. Então a gente está vendo como mais uma chance de treinar melhor, de alinhar os erros, consertar e melhorar a performance e ficar preparada para o ano que vem. Depois de treinar alguns meses em casa, Flávia e outras atletas do boxe aproveitam a estrutura do Comitê Olímpico e em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo, para não perder o ritmo. Porém, ela lembra que não é só a preparação física que faz parte do treinamento de um atleta de alto rendimento. Se você transpôs isso para a guerra, um soldado abalado, ele não consegue segurar nenhuma arma, né? Porque a mente comanda o corpo, né? Se você não conseguir comandar seu corpo, você não comanda nada, não comanda ação nenhuma. Você não consegue nem acreditar e nem fazer ninguém acreditar que você ganhou a luta ou qualquer outra prova. O objetivo é o quê? Ganhar. E toda vez que eu quero ganhar, o que eu tenho que fazer? Desenvolver minhas habilidades. E como que eu vou desenvolver minhas habilidades? Então, eu tenho que me conhecer para dar para conhecer, fazer a estratégia para conhecer a do cara, ou a da outra pessoa, ou da equipe, né? Então, olha o conjunto de situações que o atleta tem que desenvolver mentalmente. Se você me perguntar do meu coração, eu vou falar para você que eu vou ser campeã olímpica, né? Porque eu sou muito resiliente, eu tenho uma crença muito forte no meu trabalho, de tudo que eu passei para chegar até aqui. Ninguém vai tirar essa vaga de mim e acredito que ninguém também vai ter a capacidade de tirar essa medalha de mim. Que bom, gente. Agora vamos dar uma olhada na nossa live no Instagram. Pelo que eu tenho observado aqui, a gente saiu um minutinho do ar e algumas pessoas, como o Matheus, já vieram falar que estavam com saudades do telejornal. A gente também tem um comentário do Pedro Pimenta, falando um telejornal de muita qualidade. Que bom, a gente fica muito feliz se vocês estão gostando, né, Gabi? Exatamente, Lê. Pessoal, não deixe de comentar e dar sugestões de próximas pautas nas nossas redes sociais. É só procurar pela Agência de Jornalismo da ESPN São Paulo e nós vamos estar de olho em tudo. E conta para a gente ler qual é a nossa próxima pauta. Bom, Gabi, agora a gente tem uma notícia boa. Os parques nacionais reabrem suas portas depois de longos períodos fechados. Os principais parques que já reabriam suas portas é o Parque de Ibirapuera, em São Paulo, o Parque Nacional de Brasília, as unidades de conservação do Rio Grande do Sul e do Paraná e o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os horários de funcionamento estão mais restritos e todas as medidas de proteção deverão ser cumpridas. Que bacana! É realmente muito bom sentir que a gente está se adaptando e vivendo da melhor forma possível. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre os animais que foram adotados durante a quarentena e estão precisando se readaptar, porque agora os donos estão voltando para as atividades presenciais e a reportagem de Júlia Viana. E ainda, nossa repórter Renata Rosa entrará ao vivo para contar sobre a maior festa literária, a Flip 2020. Fique com a gente, voltamos já já! Fique com a gente, voltamos já! Tchau, tchau.